Oi, eu sou a Carol Milters, sou escritora, facilitadora e investigadora da saúde mental na relação com o trabalho e eu tenho feito alguns vídeos, quer dizer, na verdade eu fiz um vídeo só, sobre o processo de escrever meu segundo livro que se chama Um Passo do Dia, e aí eu vim aqui pra contar um pouco de como é que tá sendo esse processo e os aprendizados que tem vindo a cada momento que eu sinto pra escrever. O livro já tá praticamente todo escrito, na verdade agora eu tô na parte de edição, selecionar quais são os textos porque são textos curtos, então eu tô selecionando quais textos que devem ir, quais que devem ir embora, quais que devem permanecer algumas coisas eu tinha escrito em inglês, então eu tô traduzindo pro português, tô fazendo alguns ajustes assim começando a olhar pra ordem dos textos também pra ver se eu consigo achar alguma lógica nesse monte de coisa que eu tô fazendo e aí, na semana passada eu falei um pouco sobre como tem uma dificuldade diferente escrever o segundo livro em relação ao primeiro se tu quiser eu posso contar um pouco sobre como é que foi escrever o meu primeiro livro é uma coisa que eu acho que eu ainda não fiz vídeo sobre isso, se tu quiser pode comentar aqui que eu vou, posso fazer isso sem o menor problema, vai ser um prazer eu tô há muito tempo adiando escrever um artigo ou criar conteúdo sobre esse processo de escrever e de ser publicado de forma independente, porque é uma coisa que parece assim de outro mundo e é difícil, mas não é impossível e aí na semana passada eu falei um pouco sobre essa dificuldade diferente que é fazer o segundo em relação ao primeiro e aí o que eu fiquei refletindo sobre enquanto eu tava escrevendo hoje eu tô aqui com o manuscrito, não dá pra ver? eu tô aqui com o manuscrito na minha frente aqui no computador o que tem de diferente, que apareceu de diferente hoje é como criar um ambiente propício pra que tu trabalhe bem ajuda porque eu tenho algumas coisas que eu já sei que funcionam pra mim então eu tenho a coisa do café ou de um chá, alguma coisa quente que eu sei que funciona muito bem e me ajuda muito a me colocar num certo foco, preciso ter uma bebida quente pra escrever eu tenho algumas músicas e eu vou deixar o link aqui pras playlists que eu normalmente escuto quando eu escrevo, quando eu tô fazendo algum trabalho que exija um pouco mais de criatividade ou intuição e eu acho que também assim, tu te permitir esperar pra entrar na zona de foco porque eu acho que a gente às vezes, a gente senta e aí quer trabalhar e aí tá distraído e aí pensa, putz, não deu só que às vezes, naqueles 30 segundos a mais que tu vai sentar ali e que tu vai pegar pra fazer alguma coisa simples que tu entra na coisa da inércia que o corpo parado tende a ficar parado o corpo em movimento tende a ficar em movimento a mente desfocada tende a ficar desfocada e a mente focada tende a ficar focada então, quando a gente consegue treinar um foco pequeno em uma coisa simples aquilo já nos traz num outro estado que já é diferente desse que a gente passa tanto tempo da correria, de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo eu tava escutando um vídeo que é do podcast de um professor de Stanford que eu vou ver se eu acho aqui o nome dele Andrew Huberman então, o Andrew Huberman, não sei se é assim que fala o nome dele ele é professor em Stanford de neurobiologia e oftalmologia e aí ele tem alguns conteúdos que ele cria trazendo algumas publicações que tem uma validação científica importante sobre como que a gente consegue trabalhar melhor de forma mais saudável também ele fala de um conceito da temperatura mínima porque ele vai relacionar muito a nossa produtividade a nossa capacidade de fazer coisas bem e não é só de produzir mais, mas é de produzir bem a nossa capacidade de criar coisas boas e relevantes e usar a nossa capacidade cognitiva da melhor forma possível ele fala muito sobre o nosso ritmo circadiano esse é um tema que eu estudei um pouco nos últimos anos porque eu comecei a observar que a gente se desconectou muito do nosso próprio ritmo interno a gente acabou indo nesse contrato social de trabalhar de X hora a X hora fazer isso e ter a reunião e tal mas a gente não sabe muito que dia que a gente funciona melhor que tipo de atividade funciona melhor pra gente, enfim e aí nesse meu processo do burnout eu comecei a reaprender a entender qual era o meu ritmo e eu vejo como isso faz diferença no meu trabalho como eu consigo trabalhar melhor porque eu não me forço a fazer algo num momento que eu não sei que eu não funciona e eu exploro os momentos que eu sei que eu funciono melhor pra fazer algumas atividades e aí ele fala sobre a questão da temperatura mínima que é o seguinte, quando a gente tá dormindo duas horas antes do horário que a gente acorda sem despertador ou nem nada o horário que a gente acorda normalmente duas horas antes, mais ou menos duas horas antes é essa hora que eles chamam de temperatura mínima que é quando o teu corpo tá o mais frio, o mais temperatura mínima e aí de acordo com as nossas operações fisiológicas por questão de estado de alerta e de capacidade cognitiva a gente tem a nossa melhor capacidade cognitiva de quatro a seis horas depois dessa hora da temperatura mínima então é só tu fazer uma conta, na verdade de duas a quatro horas depois de tu acordar esse é o intervalo em que tu trabalha melhor fazendo melhor e isso é algo que eu já tinha entendido muito intuitivamente que eu trabalhava muito bem de manhã tem pessoas que trabalham melhor de manhã tem pessoas que trabalham melhor da noite mas independente do ritmo me parece, pelo que eles têm investigado enfim, é que a gente tem todos nós temos essa questão dessa capacidade cognitiva melhorada duas a quatro horas depois do horário que a gente acorda normalmente sem despertador e é importante tu saber disso e saber qual é o melhor horário pra ti porque daí tu vai e a minha sugestão, claro, né é fechar aquele horário pra tarefa mais importante pro que realmente importa pra ti tu pode a Elizabeth Gilbert, que é uma escritora ela fala assim a gente, principalmente mulheres a gente tende a querer ser fantástica, incrível, arrasadora e dar o nosso 100% pra tudo só que não existe dar o 100% pra tudo a gente tem que dividir esse 100% então a gente tem que olhar porque realmente importa e o resto, ela diz a gente dá uma versão meia boca e a nossa versão meia boca já é muito melhor do que a gente às vezes imagina e é muito melhor do que e às vezes é o que as outras pessoas precisam é o meia boca e tá tudo certo a gente tem que parar de ficar se cobrando e querer ser assim a última bolachinha do pacote, sabe? e aí volto pra essa questão da hora da melhor hora do dia que é porque essa hora não é a hora que tu tem que estar fazendo reunião vendo Instagram resolvendo pepino respondendo e-mail fazendo palha não, é a hora que assim, o quanto tu puder fazer eu também não sou uma pessoa hiper, mega disciplinada mas eu tenho essa consciência de que se eu tenho alguma coisa que eu preciso desfocar eu vou olhar pra esse momento do meio por fim da manhã que é o que pra mim é ali entre as 10 horas da manhã e meio dia e é normalmente quando eu tô produzindo uma melhor trabalha quando eu engato em algum artigo que eu tô escrevendo é quando eu consigo parar pra fazer a coisa do livro então é algo que eu tenho observado nos últimos 3, 4 anos que realmente faz muita diferença a gente conseguir observar isso e aplicar isso no nosso dia a dia tem uma outra questão de ritmo que tem sido bem interessante pra mim que tá no meu primeiro livro minhas páginas matinais tem uma das crônicas é uma bem curtinha que eu falo sobre como que eu me comporto em cada dia da semana porque eu fui observando alguns dias da semana eu tô mais sociável outros dias eu preciso ficar na minha e tem um dia que eu tô mais criativa um dia que eu tô mais pra absorver no curso que eu ministrei sobre a relação com o trabalho e que vai ter a segunda edição vai começar em setembro eu falo tem uma aula sobre produtividade que o nome é produtividade pra quem que eu questiono a gente juntos questiona esse conceito de produtividade e busca algo que seja que faça mais sentido pra todo mundo e aí eu travo um conceito de 4 movimentos tem uma live minha que eu falo sobre isso que o nome é por uma produtividade que não nos esgote eu vou tentar dar conta de botar todos os links mas eu não garanto então pode pesquisar também que tu encontra e aí esses movimentos que eu condensei resumi pelas coisas que eu fui lendo enfim um deles é o movimento do absorver que é um movimento que às vezes a gente passa por cima e a gente atropela porque a gente está muito mais acostumada a olhar e a valorizar o trabalho que é externo o trabalho que é visível então escrever produzir fazer um vídeo no youtube enfim a gente valoriza muito mais isso o apresentar o estar com a cara no mundo a gente valoriza muito mais isso tende a valorizar do que o trabalho interno inclusive interno trabalho doméstico e todas essas outras vertentes que são muito problemáticas na nossa sociedade porque a gente invisibiliza essas áreas de trabalho e o nosso trabalho interno também de assimilar e de refletir e eu fico muito besta de me dar conta o quanto que a gente não prepara e a gente não se organiza para estudar para refletir sobre o que a gente está fazendo para avaliar se o que a gente faz realmente está fazendo sentido ou não porque sem isso a gente é um monte de galinha sem cabeça andando por aí se batendo né então voltando para essa questão dos dias da semana eu me dei conta que as segundas-feiras por exemplo eu não tenho muito o que dizer eu não tenho muito o que externar mas é um dia que funciona muito bem para eu estudar então já faz muito tempo que eu faço isso que eu organizo a minha semana na segunda-feira e eu faço esse momento de estudar ler e na terça-feira eu já acordo com uma capacidade de como eu já absorvi aquilo eu consigo ter a capacidade de ir para o próximo movimento que é da criação é muito mais fácil e aí fazendo um gancho para já começar a ir para o encerramento desse vídeo que já está meio longo indo para a questão que eu falei lá no começo sobre esse processo do livro que é de me colocar num ambiente te colocar num ambiente favorável para que o teu trabalho floresça para que o teu trabalho consiga funcionar eu tenho músicas eu procuro criar um ambiente e eu também coloco o meu telefone o mais longe possível porque assim se eu escuto uma pitadinha eu não tenho mais a notificação do whatsapp mas assim se eu tenho o whatsapp na web ou se eu abro sem querer querendo meu telefone no meio de uma atividade eu me perco totalmente existem já muitos estudos que falam sobre essa questão da interrupção e como demora depois que a gente interrompido demora muito para a gente voltar porque a gente estava fazendo inteiramente então a minha sugestão aqui a minha reflexão é olhar para essa tua hora de capacidade cognitiva maravilhosa que todos nós temos refletir o que é importante para ti o que é que pode fazer o que é importante para o teu trabalho é importante para ti de colocar no mundo de repente nem algo do teu trabalho tu vai tirar uma folga do trabalho vai fazer alguma questão voluntária vai fazer uma coisa criativa aquela é a hora mais legal de fazer e te preparar para isso e entender que quanto menos interrupções tu tiver naquele horário melhor tu vai agir mais claro vão vir as ideias e é muito uma coisa de tu ir puxando um fio assim tu vai fazendo um pouquinho e daqui a pouco já vira um pocão eu andei procrastinando muito meu livro porque quando tu tem um manuscrito ele acaba se tornando um monstro um elefante branco então meu manuscrito hoje ele está com ele vai ser menor que isso mas ele está com 180 páginas eu acho que ele vai ficar por volta de umas 160 mais ou menos porque tem alguns trechos que ainda estão em inglês mas ainda tenho que fazer o fechamento eu tenho que tirar algumas coisas e colocar algumas coisas mas eu comecei a ficar paralisada porque eu abria e vinha essas 180 páginas e aí é muita coisa para a gente digerir 180 páginas então como o próprio nome do livro já diz eu voltei para o meu centro e pensei qual é a coisa mais simples que eu posso fazer nesse livro hoje para dizer que eu fiz alguma coisa e às vezes é essa a pergunta que a gente precisa fazer qual é a ação que é mais simples que eu posso fazer hoje para dizer que eu fiz alguma coisa sobre isso que é importante para mim comecei a fazer e entrei num fluxo trabalhei em uns 15 trechos uns 15 capítulos o livro vai ter 100 passos 100 capítulos não sei como é que vai chamar 100 pequenos textos e eu trabalhei em uns 20 hoje e eu achei que eu não ia conseguir trabalhar em nenhum porque eu estava super distraída comecei a me filmar eu estou nesse processo de me filmar escrevendo comecei a me filmar e aí eu estava fazendo outra coisa isso é algo que a meditação nos ensina o foco ele não é algo imutável ele não é algo que ou a gente está ou a gente não está é muito mais fluido do que isso assim como a nossa atenção vai para todos os lados daqui a pouco ela volta é só uma questão da gente ter paciência autocompaixão esperar voltar e estar preparado estar sentadinho na nossa cadeira com a bunda na cadeira esperando que esse foco volte te preparar da melhor forma possível eu tenho aqui algumas músicas nas oficinas de escrita que eu promovo eu sempre coloco músicas de fundo porque eu sei que a música nos ajuda em estados emocionais a nos conectar de uma certa forma e aí existe uma coisa muito interessante que é quando você já costuma trabalhar com uma certa trilha sonora começa a rolar aquela coisa meio pavloviana coloca a trilha sonora e o teu cérebro já entende que é a hora de trabalhar são esses meus pensamentos para o dia de hoje espero que você tenha gostado deixa aqui teus comentários suas dúvidas e compartilhe esse canal e esses conteúdos que eu vim para achar que possa ser relevante e até o próximo se cuida bem e até e até